Senhoras e senhores vereadores, eu nessa semana visitar a comunidade da Bonita soube que andou um deputado estadual lá na região e alguns vereadores da oposição e que teve uma certa promessa de fazer aquela barragem também fui acionado por um vereador para que a gente entrasse em parceria financeira de cada um dar uma quantia e ajudar numa máquina eu particularmente, senhor presidente, eu acho injusto o vereador tirar do seu bolso para bancar alguma obra do município quando se já consta em orçamento quando o município tem meios legais listatórios e outros meios de contratar máquinas e fazer esse reparo de estradas e barragens mas hoje eu trago a discussão aqui do município é uma situação de que a questão barragem na região da gente está arcaica porque as chuvas estão poucas não enchem mais os açudes os açudes não tem mais aquele higiênio até porque a maioria já fizeram muitas residências próximas nós temos um açude grande aqui que praticamente está perdido que é o açude do governo o açude da Bonita é do mesmo jeito fizeram muitas residências nessas localidades e o município seria interessante a questão da perfuração de poços artesianos se o município fizer um mapeamento em todas as áreas do Alto Alegre região da Bonita região do Saco Verde região da Mangueira Retiro e fizesse um mapeamento em cada região dessa fizesse um investimento no Poço Artesiano com certeza a sociedade ia ficar mais confortável na época da seca todos sabem que antigamente a compresa tinha de abastecer a região central do município e a região da zona rural hoje a zona urbana é abastecida e a zona rural também é abastecida mas de anticarro-pipa faça uma opção para o poder executivo que pense nessa situação dos poços artesianos e essas barragens no caso do povoado da Bonita povoado do Saco Verde povoado do Sobradinho que faça também a limpeza porque depois do inverno não adianta mais a água vai toda embora entendeu essa câmara está à disposição para discutir esses projetos não adianta a gente ficar enxugando gelo aqui falando a mesma cor de seca chega o mês de setembro entra o inverno e não foi feito nada no município o IPA não fornece mais água para o município o exército agora todo mundo sabe que o presidente cortou o orçamento então o agricultor do município é porque o nosso município é pequeno e sofre imagine os municípios que tem um grande território então o poder executivo tem de olhar com com olhar de visão para que esse agricultor faça sua horta e traga para essa cidade essa situação segundo uma coisa que a gente vem debatendo sempre aqui é novamente a questão do trânsito do município pessoal nosso município ele é municipalizado nós temos uma guarda municipal concursada que na lei rege que ela pode trabalhar através de trânsito mas nós temos uma das cidades mais desorganizadas da região do Araripe que nós não temos regra se a gente for no Banco do Brasil hoje ou qualquer outra casa lotérica Bradesco que tenha um funcionamento público grande você não tem como encostar um carro o cabo bota moto em cima de carro bota carro aliás bota moto em cima de calçada bota carro em cima de calçada bota em cima do seu e você fica intransitável uma cidade desse tamanho era muito fácil poder executivo trazer para essa casa um projeto de lei que pelo menos colocasse uma organização nesses locais públicos essas ruas a gente tem que saber o que é mão HM1 aqui ninguém sabe o que é mão contra mão avenida que tem dois lados a gente não sabe o que é mão e contra mão a gente vai novamente concluindo vereador a gente vai novamente terminar talvez outra legislatura e não ver um projeto para essa casa que discuta essa situação do trânsito município para que o popular do município se sinta bem e dirigir e dirigir com segurança muito obrigado e até a próxima se o criador nos permitir a gente vai